Vou te provar como não existe trabalho. Quantas horas você trabalha por dia? Oito horas por dia. Oito horas por dia. Como todo mundo, é claro. E quantas horas tem um dia? Vinte e quatro horas. Quem é que não sabe disso? Não tem sentido. Vinte e quatro horas não tem sentido. Então você trabalha um terço. Você trabalha só oito. Você trabalha um terço de tudo da sua vida, né? Quantos dias tem um ano? 365. Mas você só trabalha um terço. Um terço de 365. Amorzinho, é 121 dias. 121 dias que você trabalha. É ou não é? É. Então, e o domingo? Domingo? Domingo. Quantos domingo tem? 52. Menos 52 domingo que você não trabalha, né? Ah, não. Nove escorregão zero vai um. Escorreu o outro zero. 69 dias. 69 dias que eu trabalho. E as suas férias? Você trabalha nas férias? Não. Quantos dias de férias você tem direito? Pelo Ministério do Fundo de Garantia. Trinta dias de férias. Trinta dias de férias. Você não trabalha. Então, menos trinta. Dá 39 dias. Então, somando tudo isso, dá 12 feriados no ano. Então, menos 12 feriados no ano. Então, escorrega um, dá 27 dias só. E sábado? Você trabalha sábado? Quer dizer, sábado, meio dia eu trabalho. Então, só meia hora. Só metade. Então, como são 52 sábados, aí só são metade. Metade. Então, vamos dizer que são 26. 26. Menos 26. Menos 26 sábados. Sobrou um. Um dia que eu trabalho. É que você se engana. Não? Esse dia é 1º de maio. Dia de trabalho que ninguém trabalha.